Oi, quase tudo pronto para o quarto páreo do programa. Todas as alinhadinhas, agora sim, tudo pronto, vamos à largada. Tudo pronto, atenção, foi dada a partida pela prova especial e corajosa. Versão 2017, 2 mil metros na grama, tomada ponta perdonada, tirou um correnteiro, Felca, alasando a cara branca de Arminho Branco, Rio dos Irmãos, corre em segundo, Domene com correnteiro lá por fora em terceiro, Picolina Bela por dentro em quarto, Mude Pai vai correndo agarrada em quinto, vai tentando passar para o quarto e sexto, passando para quinto, já vão pegando a reta oposta na ponta perdonada, mantém 2 e 3 e 4 de corpo em vantagem, acelerou o trem na frente, só que tentando a seguradinha da ponteira, 3 e 4 e 5, Felca correndo em segundo, há dois corpos em vantagem, Domene com terceiro, Picolina Bela, Mude Pai e Casadoce Coupe cruzaram a seta dos 1.400 metros, lá da ponta perdonada, mantém 2 e 3 corpos em vantagem para Felca correndo em segundo, há dois corpos em vantagem, Domene com terceiro, Mude Pai, passando lá por fora para a quarta, Picolina Bela se atrasando para quinto, e Casadoce Coupe em sétimo, essa é a prova especial, corajosa, versão 2017, segue ponteando perdonada, sempre dois corpos em vantagem, agora diminuiu um pouco a vantagem da primeira para a segunda, um dilúor a vantagem, segunda colocação, corre Felca, Domene com terceiro, Mude Pai lá por fora em quarto, Picolina Bela corre quinto, na sexta colocação, e Casadoce Coupe, cruzaram a seta dos 1.400 metros, perdonada, continua encenando o caminho, mantendo 2 corpos, Felca correndo em segundo, enquanto que a competidora, aqui por fora, correndo em terceiro, Domene com a vantagem, avançando por fora, Mude Pai, contorna a curva de chegada, e que entrou pela retominal, na ponta perdonada, mantém 2 e 3 corpos, Felca correndo em segundo, Domene com terceiro, Picolina Bela saiu de dentro, o jovem tenta jogar um pouco para a linha, 3 e 4, cruzaram a seta dos últimos 4, sendo o primeiro na ponta, perdonada, mantém 2 corpos, Felca correndo em segundo, Domene com a vantagem, avança por fora, tenta encortar um pouco a perdonada, está firme na frente, avança a Domene com a vantagem, vai tentar a segunda, Zomir, Felca começa a descontar, perdonada, perdonada, começa a diminuir o ritmo por dentro, Felca avança por fora, avança por fora, também a competidora, que é a Domene com a vantagem, avançando por fora, Terceiro, Felca avança por fora, Felca botou do lado, Felca vai dominando da cara branca, livre a cabeça, cruza a faixa, vai, Jominal, primeiro Felca, e a segunda colocação de perdonada, de Rosamena, Catastica, Picas Modepa e Picolina, Bela, vitória de Felca do estúdio Rio Dois Irmãos,